É a terceira cerimônia de graduação da Universidade de Sávio e Extensão da Machixe. São mais de 200 licenciados em diversos cursos e 4 mestres. Os graduados não esconderam a sua satisfação e falaram dos próximos desafios a serem enfrentados. Muitos jovens formam-se, mas depois não têm tido emprego. Então, de certa forma, acredito que as instituições do governo deviam olhar para estes jovens recém-formados, que, por sinal, têm muita bagagem ainda para colocar em prática. Então, eu acredito mesmo que se as instituições do governo abraçassem esta causa e viessem para cá para procurar estes jovens, para colocarem em prática aquilo que é o seu conhecimento, seria muito bom. Hoje em dia, o ensino é virado para o conhecimento. Nós não podemos aprender simplesmente para fazer coisas, simplesmente para ter oportunidades de emprego, mas para criar o autoemprego. Hoje em dia, na nossa formação, são implementadas disciplinas ou cadeiras que nos dão conhecimento necessário para nós empreendermos e criarmos o nosso próprio emprego. Na ocasião, a reitora da universidade disse esperar apoio dos graduados para a construção de uma nação mais justa, com os conhecimentos adquiridos na instituição que ela dirige. Um testemunho do compromisso de servir com qualidade e excelência, onde o saber científico, a cultura e os valores da instituição constituem um agente dinamizador de mudança na vida das comunidades. O governo entende que a Universidade Sáve, ao lançar novos quadros no mercado de trabalho, participa no desenvolvimento do país. Constitui expectativa do governo que a Universidade Sáve continue produzindo quadros altamente qualificados para participarem ativamente na promoção do crescimento e desenvolvimento socioeconômico da nossa província e do país, no geral, e que através da investigação científica produzam soluções científicas e tecnológicas para atender aos desafios experimentos do cotidiano e que através da extensão universitária promovam a transferência de tecnologia para as comunidades e para o setor produtivo. Esta é a terceira cerimônia de graduação da Universidade Sáve e a primeira dos abrangidos pelo novo currículo.